No ano de 1980, na cidade de Torres, da qual hoje eu sou cidadão emérito, aconteceu o primeiro e último, primeiro e único festival chamado Guarita da Canção. A partir de lá, não aconteceu mais, até havia uma promessa há pouco tempo que iria sair novamente esse festival. E eu tenho, assim como o meu conterrâneo, Luiz Coronel, a grande poeta, é do Rio Grande do Sul, também nascido em Magé, tem essa premiação também, porque fomos dois premiados. Na primeira Guarita da Canção, com esta cantiga, que homenageia a Praia da Guarita, chamada Batismo de Sal. Nos caminhos desta vida que a gente percorre, sem saber se anda, se espera ou se morre, Sem saber se canta, partir ou ficar. Peregrino da saudade, da canção ternura, meus olhos apontam o fim da procura, Num caminho livre à beira do mar. Guarita, Guarita, namorada do céu e do mar, Meu batismo de sal foi aqui, Do areia, teu sol, meu lugar. Meu batismo de sal foi aqui, Do areia, teu sol, meu lugar. Fora de quadro, com as vozes femininas que me ajudam muito nessa canção. Quem quiser seguir comigo e ouvir o som da vida, Devolver ao peito sua fé perdida, Ter um horizonte de pegar com a mão. Vem a coração aberto ver minha Guarita, Onde a natureza se fez mais bonita, E o mar de ciúme se tornou canção. Guarita, Guarita, Namorada do céu e do mar, Meu batismo de sal foi aqui, Do areia, teu sol, meu lugar. Meu batismo de sal foi aqui, Do areia, teu sol, meu lugar. Deus abençoou a praia de Torres, Dando um lugar tão lindo como a Guarita. Guarita, Guarita, Namorada do céu e do mar, Meu batismo de sal foi aqui, Do areia, teu sol, meu lugar. Meu batismo de sal foi aqui, Do areia, teu sol, meu lugar. Do areia, teu sol, meu lugar. Do areia, teu sol, meu lugar. Do areia, teu sol, meu lugar.